Bem, temos também aqui uma estrela. Essa estrela, vamos ampliar bem a imagem para tu enxergar bem, representa um comando chamado exibir favoritos, feeds e histórico. Quando tu clica nessa estrela, aparece aqui uma imagem de um painel. E nesse painel tu pode escolher favoritos, pode escolher feeds e pode escolher histórico. Então nós podemos aqui escolher três itens quando clicamos na estrelinha. Favoritos, feeds e histórico. Esse é um ponto importante, né? Porque ele pode sugerir na prova o que significa clicar nessa estrela. E clicar nessa estrela significa acessar três recursos. Diversos favoritos, que é a lista dos sites preferidos do usuário. Quer dizer, à medida que tu acessa determinados sites, tu pode adicionar esses sites a favoritos. Depois, tu pode acessar a lista dos feeds, que tu vai visualizar quais são as últimas notícias ou atualizações de um determinado site. E pode também acessar o histórico de navegação, que é justamente para visualizar quais as páginas foram acessadas durante os últimos dias ou quais as páginas foram acessadas anteriormente. Então a estrelinha, é importante, não significa só favoritos. Através de um clique nessa estrela, tu pode exibir favoritos, feeds e histórico. E cada um contém aí lista de hiperlinks ou favoritos, lista de hiperlinks para os sites preferidos do usuário. Feeds, contendo hiperlinks que mostram as últimas notícias ou atualizações de um determinado site ou serviço de notícias. E o histórico, que eu estou mostrando aqui para vocês também, mostra o histórico da tua navegação. Quer dizer, quais são as páginas visitadas durante os últimos dias. Se o usuário, a qualquer momento, quiser limpar este histórico, e ele pode, por alguma razão, não querer que dados fiquem marcados aqui no histórico, ele pode fazer isso clicando nesse botão ferramentas aqui, que é a roda dentada. Vamos observar ali. Quando eu clico no botão ferramentas, representado aqui pela roda dentada, De novo, eu posso entrar lá em opções da internet, vou aguardar aquela caixa de diálogo opções da internet abrir. Aqui nós temos a possibilidade de alterar a página inicial, e mais abaixo, tu vai observar que aparece escrito excluir histórico de navegação. Isso quer dizer que tu pode excluir os arquivos de internet temporários, o histórico, os cookies, as senhas salvas e informações de formulário da web. Então, a qualquer momento, quando o usuário clica em ferramentas, opções da internet, ele pode, inclusive, excluir o histórico de navegação. Eu vou clicar para que tu possa observar. Vamos pedir, então, para excluir. E aí ele abre uma caixa de diálogo, dizendo, excluir histórico de navegação. E aí eu posso excluir os arquivos de internet temporários, posso excluir os cookies e dados de sites, o próprio histórico, posso excluir dados de formulários, senhas, entre outras informações que eu poderia solicitar para exclusão. Se a prova sugerir como excluir o histórico, os arquivos de internet temporários, os cookies, isso eu vou fazer através de ferramentas, opções da internet. Aí eu clico em opções da internet ali na guia geral, e vou poder excluir ou alterar as configurações. Primeiro, então, vamos também explicar o que significa arquivos de internet temporários, o que significa o histórico, o que significam os cookies, são todos nomes importantes para efeito de prova de concurso. Vamos começar aqui com a descrição de arquivos temporários, porque ele diz aqui que eu posso excluir arquivos temporários e até configurar, certo? Vamos discutir um pouquinho, então, sobre o significado desse termo, os arquivos temporários. Para mostrar isso, eu vou clicar aqui onde diz configurações, configurações, e aqui aparece, ó, arquivos de internet temporários. Vou deixar, inclusive, ampliado aqui para ti. Pessoal, o que são os arquivos de internet temporários por teoria? Os arquivos de internet temporários são arquivos relacionados às páginas da web visitadas por esse usuário. A medida que tu vai acessando as páginas da web, parte dos dados dessas páginas que tu visita ficam armazenadas no teu computador dentro de arquivos de internet temporários. Com que finalidade o sistema, o navegador, vai armazenando dados das páginas da web que tu visita dentro de arquivos de internet temporários? Qual é a finalidade disso? É permitir um acesso mais rápido às páginas que tu visita com frequência. Porque aí, aquelas páginas que tu visita com frequência, se boa parte dos dados que compõem essa página já estão dentro do teu computador, é porque quando tu acessar de novo essa página, nem tudo vai precisar vir da internet. Parte dos dados já estão no teu computador e serão acessados de forma mais rápida pelo navegador, se comparado àqueles dados que ele vai ter que buscar da internet. Então, eu diria que os arquivos de internet temporários correspondem a dados e arquivos das páginas da web visitadas pelo usuário, que ficam armazenados no computador do usuário. Para que serve, professor? Qual é a função dos arquivos de internet temporários? É permitir um acesso mais rápido às páginas da web visitadas com frequência. Porque aí, essas páginas que tu visita com frequência, ficam armazenadas no teu computador ou boa parte dos dados aí dentro dos arquivos de internet temporários.